Hora do futebol e de virada. O Fluminense venceu o Flamengo e conquistou a Taça Guanabara pela 12ª vez e, claro, deixou a torcida bem animada. O dia seguinte, a conquista de um título é sempre especial. Futebol normal, né? Normal, pô! No Rio de Janeiro tudo normal! E o torcedor tricolor tem razão. Tem sido normal ganhar Fla-Flu. Nos últimos 11 jogos entre essas equipes, foram sete vitórias do tricolor contra apenas duas do rubro-negro. No clássico de ontem, os tricolores viram Everton Cebolinha fazer fio e abrir o botar para o Flamengo no primeiro tempo. Você tá louco! Gol! É do Flamengo! Só que na segunda etapa, tudo mudou. Germancano, sempre ele, empatou. Chutou! Senta louco! Gol! Do Fluminense! E saiu dos pés de Gabriel Pirani a virada tricolor. 2x1 e título da Taça Guanabara garantido. No capricho, no capricho! Pra você acompanhar de novo. Não deu pro Matheus Cunha. Pirani! Bota o Flamengo na frente! Meu primeiro Flamengo Flamengo. Tô muito feliz de estar aqui. Muito honrado de estar participando deste momento. Espero que venha muito mais e mais gostos. Um título especial não só pro recém-chegado Gabriel Pirani, como também pra um dos responsáveis pelo sucesso tricolor. Em cima, a segunda fez! Demorou. Foram quase 14 anos de espera até o treinador Fernando Diniz conquistar o seu primeiro título aqui da área técnica. Foi bastante sofrido. A gente mereceu muito esse título. Os jogadores estão trabalhando demais. E desde que eu cheguei aqui, a sintonia com essa torcida, que eu tenho de uma maneira especial, e poder dar esse presente pra eles, me deixa de alegria. Pelas ruas do Rio de Janeiro, alguns torcedores do Fluminense escolheram o adversário das semifinais. Outros preferiram deixar o destino dizer... Quem vir, a gente vai dar o nosso melhor, com certeza, e vai ganhar, passar da semifinal e ganhar a final também, ser campeão de novo esse ano. E vai chegar na final, pô. Vai chegar na final. Seja quem for o adversário do Fluminense na semifinal, a certeza é que o Tricolor segue cada vez mais forte para a conquista do bicampeonato estadual.